Bem-vindos a mais uma edição de Codex, o seu programa de novidades do mercado de joguete. E galera, essa semana a gente vai ter o lançamento de um dos MMOs mais esperados, mais aguardado dos últimos anos. Um jogo que muito jogador de MMO não está prestando atenção porque fica escutando informação na internet e ainda não percebeu que Lost Ark é sim um MMO grátis e não é Pay to Win. Por isso hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre Lost Ark, 5 pontos, porque vale a pena você conhecer, jogar e descobrir por que esse é um dos MMOs que mais cresce antes mesmo dele ser lançado aqui no ocidente. O No Ping é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência SMS dos MMOs, acabando com os desconexos e o lag das suas partidas online. E agora o No Ping tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o No Ping de graça sem pagar nada por 7 dias e se gostar pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro, vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o No Ping, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que você não está usando o No Ping? Para quem não está sabendo, dia 11 vai ser lançado Lost Ark, que é um MMO que já foi lançado na Coreia, na Rússia e no Japão, que tem uma grande quantidade de jogadores e no dia 11 ele vai ganhar a versão ocidental, em inglês, para as pessoas dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina poderem jogar o jogo. Esse jogo vai ser lançado pela Amazon e se você fizer a pré-compra, você tem o acesso antecipado no dia 8. Por isso que no dia 8 eu estarei jogando aqui na live. Muita gente vai estar jogando, mas o lançamento é no dia 11, tá? E nesse vídeo eu não vou dar as informações básicas sobre o que ele é, quanto que custa, o que você tem que fazer pra comprar. Eu quero falar dos 5 pontos que por que vale a pena, tanto assim, você me prestar atenção. E por que eu tive essa ideia? Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu tenho percebido nas minhas lives e na minha análise do mercado, pelo meu trabalho, que lá fora ele tá super hypado. Todo mundo que é de MMO e nem quem é de MMO tá falando sobre o jogo e está empolgado. Muitos jogadores que deixou de jogar World of Warcraft ou que joga World of Warcraft tá muito empolgados por jogar o Lost Ark porque eles veem o Lost Ark como um MMO. Aqui no Brasil isso não está acontecendo. Se você comparar o hype do Lost Ark com o hype do New World, eu diria que é menos de 10% comparado à expectativa que foi criada pela América Latina, aqui no Brasil, sobre o que seria o New World e o que vai ser o Lost Ark. O que é um pouco estranho, porque afinal de contas o New World era um jogo novo que a gente jogou no beta e sabia que o jogo não tava pronto e o Lost Ark é um jogo que já foi lançado e só cresce. Mas aqui o pessoal não está empolgado. E a minha sensação é que aqui no Brasil o que vem acontecendo é que quem está prestando atenção, quem está falando do jogo são aquelas pessoas que são do Action RPG. Pessoal do Diabo, pessoal do Packed of Israel, mas não o pessoal do MMO. O pessoal do MMO não está olhando pro Lost Ark porque a minha sensação é que eles estão com a expressão de que Lost Ark não é MMO. Então o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é exatamente esse. Galera, Lost Ark é um MMO com MMO maiúsculo. O que eu quero dizer com isso? O Lost Ark tem tudo que os outros MMOs têm. Ele tem mundo pra você explorar, ele tem quest, ele tem exploração de mapa, ele tem eventos, ele tem World Boss pra você enfrentar com dezenas de jogadores junto com você, ele tem raid, sim, ele tem raid, ele tem dungeon, ele tem arena, ele tem PVP, ele tem profissões, ele tem casa de comércio, ele tem house, na verdade não é nem um house, você tem uma ilha que você pode customizar. Ele tem tudo aquilo que você espera de um MMO, ele vai ter. A questão é que o jogador brasileiro, ele fica um pouco com aquela questão que quando ele olha o Lost Ark, ele vê aquela câmera de cima. E ele se acostumou que jogos com câmera de cima sejam só Action RPG. RPG, uma coisa é, eu não gosto de combate que o jogo, que a câmera fica de cima, como é o Diablo, como é o Apex, isso é uma coisa. Agora, você dizer que só porque a câmera está por cima, ele não é MMO? Aí não, galera, porque aí o Ragnarok não é MMO, o Tibia não é MMO, o Runescape não é MMO. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, tudo aquilo que você espera de MMO, ele tem, massivo. Tem evento no mapa pra você fazer com 100 jogadores ao mesmo tempo. Tem boss pra você matar pelo mapa com dezenas. Tem raid pra 8 jogadores também. Tudo aquilo que outros jogos tem, ele vai ter. Sabe? E até, eu até fiz a brincadeira durante a minha live, ele tem tudo que o World of Warcraft tem e tem mais, porque ele tem house, ele tem outros sistemas, ele tem os minigames dentro do jogo, ele tem tudo que o World of Warcraft tem e um pouquinho mais nessa questão de MMO. Então, é por isso que lá fora, todo mundo considera ele MMO. Até porque, como eu falei, a empresa, a Smilegate, ela tá colocando cada vez mais conteúdo pro jogador de fazer. Ele tem roleplay, ele tem uma história. Não é a melhor história do mundo, mas ele tem uma história, você vai fazendo as quests e vai descobrindo um pouquinho mais da história daquele mundo, daquele jogo. Então, ele é, sim, um MMO. Como eu falei, pode ser que você não goste pelo estilo de combate, porque o combate dele é muito exo. Agora, o MMO não é definido de como é o combate ou como não é. É óbvio que não é. Não é um combate que define o que é o MMO, o que não é. O combate dele é inspirado no combate muito mais do Diablo, do Patch of Desire, do Torchlight, do que o World of Warcraft, do que o Black Death. É, mas ele é um combate action. Agora, tem os combos, você tem que fazer, você tem que jogar junto com outros jogadores. Ah, não tem a Trindade. Galera, a Trindade não é uma coisa que todo MMO tem que ter. Tem classe suporte, tem classe suporte mais healer e tem classe suporte mais tanque. Mas não é necessário, quando você vai fazer uma rádio, você não precisa desse healer assim, nem precisa desse tanque. Ah, não é MMO. Se for por isso, mais da metade dos MMOs não tem a Trindade. A Trindade nunca foi o que decidiu o MMO. Então, primeiro, ele é um MMO. Tudo aquilo que você espera do MMO, ele vai ter. E mais do que isso, e mais coisas. Segundo ponto muito importante. Galera, é um jogo grátis. Pera aí, Codex, não entendi. Como é que é um jogo grátis e o pessoal está comprando? É o seguinte, o jogo é totalmente grátis. Você não precisa pagar nada para você jogar. Agora, tem um pacote de fundador, ok? Que esse pacote, se você comprar antes do jogo ser lançado, você vai ter algumas vantagens. Ah, é Page One, eu sabia que era Page One. Calma que eu já chego na parte do Page One, tá? Não, ele não é Page One. Mas voltando aqui. Se você não quiser comprar, não precisa. Nada naquele pacote de fundador é obrigatório. É só a maneira deles pegarem dinheiro e dar alguma vantagem para quem quiser incentivar o jogo, quem quiser jogar o jogo. Mas nada é obrigatório. Não precisa pagar nada. Quer esperar para ver se vale a pena, não quer gastar nada? E até minha dica, se você está na dúvida, espera o jogo lançar, Baixe o jogo porque ele é grátis na Steam, joga e você decide, o jogo é grátis. Não precisa pagar nada para você jogar ou não jogar o jogo. Nada, não precisa fazer nada. Não precisa de teste nem nada. É só você baixar e começar a jogar a partir do dia 11, tá? Então é isso, não precisa pagar nada. Terceiro ponto, galera, servidores no Brasil. Aqui é um ponto que tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, que é o seguinte, o jogo já vai ser lançado com servidores em São Paulo, aqui para os jogadores brasileiros. Então a nossa latência, o nosso ping, já vai ser muito baixo. No lançamento já vai ter servidores aqui no Brasil. Porém, o jogo não vai estar em português. Ele vai estar em inglês, ok? E no lançamento ele vai estar em inglês. Ah, Codex, mas depois não pode ser que ele possa ser traduzido? Pode. Tudo vai depender do sucesso do jogo aqui no Brasil. Obviamente, se tiver muito jogador brasileiro, eles vão traduzir em português. Lembre-se que a Amazon nem tinha o direito de lançar aqui no Brasil. Ela teve que negociar com a Smile Gay, com a dona da empresa, para também lançar para o Brasil. Porque a ideia inicial deles, eles só compraram direitos para a Europa e os Estados Unidos. Porque também teve... A galera adora falar sem saber, né? Por quê? Quando teve o anúncio, e eles não anunciaram que teria IPBlock, e os jogadores brasileiros não poderiam jogar, já começou aquele pessoal... Ah, eles não valorizam os jogadores brasileiros, eles não gostam de jogadores brasileiros. Claro, não é isso. É contrato. Quando você negocia com uma empresa, você compra os direitos para certas regiões. Eles compraram para a Europa e os Estados Unidos, porque é onde tem mais dinheiro rolando. Não é porque eles não queriam... Ah, vamos comprar, mas nós não gostamos de jogadores brasileiros, não quero que eles joguem no mesmo serviço. Não é isso. É óbvio que não é isso, né, galera? Pô, então eles tiveram que fazer uma negociação para lançar aqui também para a gente. Então, mas por enquanto... E até por isso talvez não tenha em português, porque talvez não tenha dado tempo, e porque eles talvez já achem que não vai ter tão jogador brasileiro. Vai depender do sucesso aqui para os jogadores brasileiros. Galera, quarto ponto, que é o Pay to Win. Porque tem muita discussão nos grupos, tem em todo lugar que você vai. Principalmente da galera de MMO, que não conhece muito Lost Ark, é Pay to Win, é Pay to Win, é Pay to Win, não vou jogar porque é Pay to Win. Vamos lá. Essa discussão é um pouco complicada. Por quê? Antigamente, era muito fácil você olhar para um jogo, esse é Pay to Win, esse não é Pay to Win. O que é um jogo Pay to Win? Um jogo que você compra uma arma, que aumenta o seu dano na loja do jogo. Isso é um jogo Pay to Win. O que não é um jogo Pay to Win? Um jogo que não tem como você comprar uma arma na loja do jogo. Hoje em dia, as empresas, elas estão colocando muito mais sistemas que deixam essa discussão do Pay to Win muito mais nebulosa. O próprio World of Warcraft, muita gente acha que ele é o Pay to Win, por quê? Você pode comprar o Gold na loja do jogo, e esse Gold você pode comprar as armas mais poderosas de alguma guilda através desse Gold. É indireto ou é? Mas é um tipo de Pay to Win. A questão do Lost Ark é o seguinte, o Lost Ark não tem como você comprar equipamento na loja do jogo. Isso não existe. O que existe é, você compra itens que vão agilizar o seu jogo. Como assim? Se você comprar aquele pacote fundador, vai ter uma aura, que você vai poder se movimentar um pouquinho mais rápido. É muita coisa, mas nada muito significativo. Basicamente, o que ele tem é o Pay to Fast. O que é um Pay to Fast? Em que você paga para fazer as coisas mais rápido, tá? Você não vai ganhar uma arma, não é isso. Mas você também não vai ficar mais poderoso. Você vai conseguir fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Ah, mas, Codex, se você fizer as coisas um pouquinho mais rápido, vai, é claro que é Pay to Win. Por quê? Porque você vai conseguir as coisas mais fortes para matar os inimigozinhos. Cara, mas aí, é Pay to Win. Se você acha que você comprar algo para agilizar o seu jogo é Pay to Win, o Bush do WoW é Pay to Win. Não é nem o Topo falando do Bush. Então, também é Pay to Win. Então, o Final Fantasy XIV também é Pay to Win, porque você pode comprar, sacou? Sabe? Como eu falei, essa discussão é muito complexa. Eu, particularmente, para mim, Pay to Win, o que ele é? E, assim, só me deixar claro que eu tenho certeza que isso vai gerar discussão aqui embaixo. Ah, está querendo definir o jogo, está querendo atacar o jogo. Galera, é o seguinte. Não existe uma resposta certa. Não tem uma comissão de definição para dizer quais jogos são Pay to Win, quais jogos não são Pay to Win. Isso é Pay to Win, isso não é Pay to Win. Não existe uma definição. O que você pode achar Pay to Win, o seu amigo não vai achar Pay to Win. Acho que todo mundo vai concordar. Se estiver na loja uma espada que te dá mais 20 danos aos seus inimigos, é Pay to Win. Agora, nessas questões, é muito mais complexo. Eu, particularmente, eu acho que Pay to Win é quando você compra diretamente da empresa ou indiretamente da empresa algo que te deixe mais poderoso. Você poder comprar uma espada, você comprar uma arma, uma armadura. O Pay to Fast, eu não considero Pay to Win. Eu entendo quem considere, mas eu não considero Pay to Win. Até porque, hoje em dia, praticamente todos os jogos tem algum tipo de Pay to Fast. FPS, MMO, RPG, todo jogo online tem algum tipo de Pay to Fast. Eu não acho isso Pay to Win. Particularmente, eu não acho, mas eu entendo quem acha. Para mim, Pay to Win é você vai na loja e você compra tudo que você precisa comprar armadura, compra espada e pronto, vai sair dominando, batendo todo mundo. Então, para mim, ele não tem nada de Pay to Win, na verdade. É Pay to Fast. Mas como tem gente que também não gosta de Pay to Fast, eu entendo. E para completar, galera, eu acho que uma das coisas mais importantes que o pessoal não está se ligando e é aquela coisa que eu estava falando. Eu não entendo muito bem como é que o pessoal ficou tão hypado pelo New World e está com o pé atrás de Lost Art. O New World, ele era um jogo novo que nós não sabíamos como ele seria lançado e no beta todo mundo percebeu que o jogo não estava pronto. O Lost Art, o jogo já está pronto. O jogo já foi lançado. O jogo já foi lançado lá na Coreia há quatro anos. Quatro anos. E o que aconteceu? De frente a outros jogos que são lançados e começam a cair e vêm para o Ocidente só para ter um último respiro, para pegar um pouquinho de grana. Enquanto os jogadores não percebem que é furada, o Lost Art está crescendo. No último semestre, o Lost Art, ele teve uma média mensal de 230 mil jogadores simultâneos. 230 mil jogadores simultâneos. Hoje, o New World está batendo 50 mil simultâneos. Isso, 50 mil simultâneos de hoje é o mundo inteiro. O Lost Art tem 200 e 3 mil só na Coreia. O jogo foi lançado e ele só está crescendo porque a empresa cada vez está colocando mais conteúdo e os jogadores estão ficando mais entusiasmados. Então, o jogo já foi lançado e já foi testado. Os jogadores coreanos, russos, japoneses, e aqui também, porque muita gente usa o No Ping para jogar no servidor russo, jogar no servidor coreano para testar. Eu mesmo, eu testei todas as classes para decidir a classe que eu iria jogar no servidor russo usando o No Ping, porque lá também é grátis, é só você baixar o No Ping, você consegue jogar no servidor coreano, russo ou japonês, você escolhe qual servidor você vai jogar para você escolher a sua classe. Então, muitos jogadores aqui, a gente já jogou e já viu o que ele é e o que ele não é. Então, não é um jogo novo para ser testado. É óbvio que você pode não gostar, que é o seu amigo pode não gostar ou que você pode adorar, mas o jogo já foi testado, já foi lançado. Não é um jogo que nós não sabemos o que ele vai ter, nós já sabemos e nós já temos até ideia quais são os próximos conteúdos, porque ele vai ser lançado não com tudo, vai ter conteúdo adicional, tem classe que não vem no lançamento, vem depois. Então, a classe, ela é lançada lá, é testada, eles mudam o que funciona e o que não funciona, eles ajustam e quando chega para a gente já chega na melhor versão. Então, cara, é um jogo que já está pronto. Você pode não gostar, pode não fazer o seu estilo, mas o jogo já está pronto. E todo mundo, e lá onde ele foi lançado, o jogo só está crescendo, porque cada vez mais ele tem ficado melhor, a empresa tem escutado bastante jogadores e está fazendo cada vez mais o Lost Ark crescer e se tornar um jogo ainda mais interessante. Então, Lost Ark, ele é um MMO, ele é grátis, não precisa pagar nada, ele é sim um MMO, tem tudo o que você espera de MMO, tudo o que você faz no MMO, você vai poder fazer no Lost Ark. Ele é um jogo que tem servidores aqui no Brasil, então vai ter um PIG muito baixo, vai ter uma latência muito boa, ele não é pay to win, ele é pay to fast e é um jogo que já foi lançado, já foi testado e foi aprovado pelos jogadores que já testaram. Então, galera, para de entrar em discussão boba, para de ficar brigando se o jogo é isso, se o jogo é aquilo, testa. lançou aqui no dia 11, baixa, testa e tire suas próprias conclusões. Não fique só porque você viu um vídeo que o cara afirmou que o jogo é pay to win ou você viu outro vídeo afirmando que o jogo era ruim e o que era bom, não acredita em nenhuma opinião, nem na minha. Testa você, baixa você, testa e tire sua própria opinião. Mas ele é um MMO e ele é grátis, tá? Dia 11 e para quem tem essa slipado ou quem quiser ver como é que é o Lost Ark, no dia 8 vai ter live aqui no Codex jogando Lost Ark, semana inteira jogando Lost Ark aqui ao vivo nas lives 7 horas da noite para que vocês possam descobrir como é o que é esse MMO que se tudo der certo pode ser um dos jogos mais jogados até o final do ano aqui no ocidente. Ou se tudo der errado o jogador americano, europeu, brasileiro não gostar é grátis, você não gastou nada, tá bom galera? É isso. E para completar eu quero muito saber a opinião de vocês sobre Lost Ark. Vocês vão jogar Lost Ark, vocês já compraram Lost Ark, vocês estão empolgados com o jogo, vocês estão na expectativa, vocês também achavam que Lost Ark não é MMO, mas depois que vocês sobraram as informações e se perderam, pô cara, e esse é um MMO? Eu estava um pouco com preconceito porque eu olhava aqueles vídeos, aqueles gráficos de cima e pensei que ele fosse um XRPG, mas depois que você me falou, eu dei uma pesquisada e vi que ele tem tudo que o MMO tem, vocês estão empolgados com o jogo, você acha que ele é pay to win, não acha que ele é pay to win, vocês vão jogar, vocês não vão jogar, o que vocês estão achando de Lost Ark que vai ser lançado essa semana para o jogador aqui ocidental, deixe comentários se vocês estão aqui embaixo que o seu comentário é o mais importante do canal, deixe comentários se vocês estão aqui embaixo, surpreendam sobre o assunto, Kodex, muito obrigado por assistir.